Música Bem vindos a mais um Jogo do Presto e no programa de hoje vou apresentar Espadas e Bruxas de Esteban Maroto é um encadernado que vai compilar todas as histórias sobre bárbaros criadas pelo Esteban Maroto que foram publicadas na Espanha, nos Estados Unidos e na Alemanha e que além de serem histórias bem legais publicadas ao longo dos anos 60, 70 algumas coisas já foram publicadas aqui em editoras menores na mesma época, de forma contemporânea em C100, nos anos 70, 80 é a primeira vez que temos tudo isso reunido num volume só e ele foi trazido pelo Pipoca e Nanquim Bem, é uma vitória de um canal de Youtube é um canal que eu acompanho desde 2010, se não me engano 2009, 2010 eles começaram num programa do Uniaras que é da Universidade de Araras tinha um podcast, um site eles ainda tem, eles migraram do, acho que é o Vimeo pro Youtube eles tem programas no Youtube ainda hoje eles são pelo menos semanais e saíram de um vídeo de Youtube que comentava quadrinhos e cinema pra, pra entrar no mercado como editores da Panini e agora com sua própria editora então, é meio que um sonho concretizado de fãs de quadrinhos sendo, tendo sua própria casa pra publicar os quadrinhos que mais gosta é muito legal e eles acertaram em cheio porque a edição além de ser um autor bastante importante e com um traço estupendo com histórias também muito muito legais eles fizeram uma publicação numa qualidade super boa capa dura um papel cochê grosso que não vaza a arte do Estevão Maroto que ele trabalha muito com é uma arte em preto e branco embora ele trabalhe muito mais com brancos do que com pretos com claros do que com escuros mas que é uma escolha de papel bastante interessante que ressalta e contribui bastante pra arte então só pela publicação pela escolha e pela qualidade gráfica vale bastante a pena ele tá com preço um pouco salgado eu acho que é 120 no preço cheio mas com a venda exclusiva pela pela Amazon pela própria Amazon você encontra por 99 reais então se talvez alguma promoção dá pra comprar por 99 acho que vale a pena é comprar por esse preço ainda mais pensando que uma editora praticamente inexistente uma editora muito pequena não dá pra cobrar muito de um que eles é consigam um preço mais acessível mas quem puder esperar alguma promoção da Amazon alguma promoção maior acredito que ela vai surgir em algum momento o que importa é que é uma revista bem interessante que vale a pena comprar e vale a pena prestigiar esse trabalho do Pipoca e Nanquim bem a revista vai reunir histórias e mais um é muito em que possui que não não isso Mas é interessante vocês, nessa publicação, vocês perceberem uma trajetória evolutiva da narrativa gráfica do Esteban Maroto. Não tanto do seu traço, porque desde o início eu acho que ele já apresenta um traço bem legal, mas a forma de contar a história. Enquanto no Wolfe ele trabalha com muito mais clichês, numa história contínua de começo, meio e fim, que vai pegar as primeiras 75 páginas. Em Dax ele trabalha um pouco mais com o horror do que simplesmente com a fantasia, até porque era uma revista, era uma história que foi publicada para a revista Aire de Terror nos anos 70 nos Estados Unidos. A gente já vê um traço que explora um pouco mais de violência, um pouco mais de sensualidade nas personagens. E aí até chegar em Corsar, que foi para uma revista alemã, também já volta a ser um arco completo, uma história só de começo, meio e fim. Eu não vou me ater especificamente às histórias, porque depois eu vou publicar uma resenha escrita, acho que semana que vem, sobre o Espadas e Bruxas. Mas é interessante da edição você perceber uma evolução da narrativa gráfica do Esteban Maroto. Ele começa com o Wolf, em Wolf, numa história que foi publicada de forma episódica, mas é uma história única de um bárbaro que quer se vingar da morte, da morte e sequestro de toda a sua tribo. Ele trabalha bastante com clichês. E de um capítulo para o outro, que são capítulos bem pequenininhos, de umas 10 páginas no máximo, você vê um certo problema de continuidade, como se faltasse alguma página e tal. Até que no final ele consegue imprimir um ritmo mais interessante, colocando até coisas de ficção científica, como a sugestão de que tudo se passa num futuro pós-apocalíptico. É bem legal, bem interessante. Na edição, vai pegar as primeiras 75 páginas. O herói seguinte, que é o Dax, ele foi um personagem encomendado pela Marvel para a revista Eiri, a revista de terror. Então, aqui a gente também tem histórias episódicas, mas ao invés do Wolf, que era uma história só publicada em diversas partes, aqui cada historinha é uma história independente. É o mesmo personagem Dax, o mesmo bárbaro Dax, loiro e tal, mas se envolvendo em aventuras únicas, que se encerram nessas 10, 15 páginas, a cada 10, 15 páginas, e que em alguns momentos até poderia prejudicar uma continuidade, se ela, se fosse proposta uma continuidade. São histórias bem interessantes, onde o traço dele, ele trabalha mais no... a narrativa dele trabalha mais com a ideia de contos, e o traço dele apresenta um pouquinho mais de sensualidade nas personagens, ou pelo menos um erotismo a mais, com mais nudez, e uma violência gráfica maior. E aí, nos anos 80, o último personagem, depois dessa fase na Eire, ele é contratado para fazer mais um bárbaro, agora por uma revista alemã, onde ele é... se sugere para que ele use mais erotismo ainda, embora um erotismo com várias restrições, não completamente aberto. E aí a gente tem Corsar. em Corsar a nudez é muito mais explícita, existe no frontal, pelo menos no frontal total feminino, não masculino, que serve a narrativa sem ser... sem se tornar tão forçado como um filme pornô. O Esteban Maroto mostra um domínio de roteiro bem maior do que ele tinha apresentado em Wolf, embora em Wolf já tenha uma história interessante. Mas, mesmo com a história do Corsar C sendo publicada também de forma cortada, em capítulos, a gente não vê essa quebra de continuidade podendo ler como se fosse uma graphic novel completa. Eu ia fazer esses comentários simplesmente para mostrar essa evolução da narrativa gráfica do Esteban Maroto, embora os traços dele já sejam, desde o início, muito bons. ele tem grande influência aqui na capa, ou mesmo atrás, ele tem grande influência nas histórias do... das histórias do Conan, embora ele tenha lançado esse personagem, o personagem do Wolf antes do lançamento das revistas do Conan na Marvel. E... foi mais ou menos contemporâneo, ocorreu mais ou menos no mesmo ano. era uma época onde essa... o gênero espada e feitiçaria estava em voga, estava retornando, aparecendo em diversas partes do mundo. Ele tem uma narrativa, né, a... a descrição de roteiro, ela é um pouco verborrágica, ela transparece um pouco da época, mas ela não chega a incomodar como algumas revistas da Marvel dos anos 60, da DC também, ela não chega a ser redundante. Uma coisa muito importante que dá pra perceber em toda... em todas as histórias é que todos os personagens, eles buscam uma certa liberdade, são personagens fortes que lutam por aquilo que eles acreditam e o grande ideal que se sobressai sempre a essa liberdade. Essa temática da liberdade que está presente em todos os personagens do Maroto, ele meio que reflete o período que o próprio Maroto viveu durante a sua infância e esses primeiros momentos de... esses primeiros momentos da carreira de desenhista e roteirista, que é a ditadura franquista dos anos... que começa desde o final dos anos 30 e vai até o final dos anos 70. É uma ditadura completamente opressiva, ela perseguia várias... várias liberdades. Então, essa busca pela liberdade meio que faz esse paralelo com a realidade que ele estava vivendo. Não é do nada que cada autor cria a sua obra, então, traçar esses paralelos com o próprio período do que ele vive é interessante. Bem, Espadas e Bruxas é simplesmente um breve exemplo da qualidade narrativa e artística do Estevão Maroto. Ele trabalhou e continua como desenhista em diversos trabalhos. Ele já passou pela Marvel, pela DC, pela Bonelli e outras editoras menores pelo mundo. Um autor completo que trabalhou e trabalha nos mais diversos gêneros e de forma magistral. Volto a falar que foi uma ótima escolha do Pipoca e Nanquim para começar. Foi um trabalho muito bom de tradução, de editoração, de montagem e de produção desse volume. Vale a pena ir atrás. Eu senti falta só... Existem outros textos aqui dentro do próprio Estevão Maroto, do Roy Thomas e do Juan Miguel Aguilera que vão falar um pouco dos personagens, do processo criativo, que é interessante ler, mas eu senti falta de um editorial do próprio Pipoca e Nanquim falando sobre o processo de escolha, o processo de produção. Mas, embora eu tenha sentido falta disso, quem acompanha os vídeos e vale a pena ir atrás dos vídeos do Pipoca e Nanquim, alguns deles específicos do Estevão Maroto de espada, de fantasia que eles fizeram e da própria Espadas e Bruxas vão mostrar um pouco desse making-off de como foi todo o processo de escolha, de produção, de início da editora. Então, os vídeos do Pipoca e Nanquim meio que complementam, fazem o making-off, os bastidores dessa produção e quem assiste os seus vídeos já pode acompanhar isso e é bem interessante. Bem, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, me falem o que vocês acharam de Espadas e Bruxas, desses personagens, se vocês já conhecem outros trabalhos do Estevão Maroto e a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos!